Pare de agradecer nesta manhã que o Senhor preparou para nós, Senhor Jesus, que todas as pessoas que estão nesta sala, Senhor, seja tocada, Senhor, porque o Senhor estará conduzindo a Silvana nesta manhã, Senhor Jesus, para que ela possa levar ao máximo, Senhor Jesus, do seu conhecimento, de tudo que ela tem colocado em prática, Senhor, no seu dia a dia, com o seu carisma, com o seu entusiasmo, com a sua disciplina, com a sua constância, Senhor, acreditando, Senhor, que ela realmente vai ser um difusor de bênçãos, Senhor, na vida das mulheres que o Senhor colocou neste momento, nessa aula, Senhor Jesus, e aquelas que não vão estar aqui agora, mas vão assistir ao longo do dia essa aula gravada, Senhor Jesus, que nós possamos ser um são de bênçãos na vida de cada pessoa, porque o Senhor Jesus já profetizou a vitória, nós sabemos que a vitória é certa, nós sabemos, Senhor Jesus, que nós temos, Senhor, o poder de discernir o conhecimento com sabedoria, como Salomão teve, Senhor Jesus, e entender os seus ensinamentos, Senhor, que nós possamos abrir nossos ouvidos nesta manhã e possamos realmente colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo, Senhor Jesus, que as consultoras que o Senhor nos colocou para nós ajudarmos, Senhor, nós apoiarmos na sua mudança de vida, Senhor Jesus, que nós possamos fazer a nossa melhor entrega nesses sete dias de conhecimento, Pai. Obrigado, conduza a Silvana, nesta manhã, nesse momento que o Senhor preparou para nós todas. Amém. Amém. Então, para muitos aqui que não me conhecem, tem muito rostinho novo aqui, fico muito feliz. Eu vou contar, fazer um resumo bem breve um pouquinho da minha história. Olha, eu venho de uma família muito humilde, sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, e vai falar assim, o que essa louca está vendendo batom? O que essa louca? Porque ama vender batom, né? Batom e tudo mais. Então, eu, a minha vida foi de trabalhar de muito cedo, muito cedo dar valor, tudo o que eu fazia. Eu lembro, assim, parece que é registrado na minha mente, eu comecei a trabalhar desde os meus quatro, cinco anos. Eu vim de Santa Catarina, com um ano e meio, mais ou menos, para a região do Mato Grosso, Nova Guarita, onde é uma cidadezinha de... A Gislane vai lembrar que a cidade dela é pequena, a minha pode ser mais pequena ainda, de quatro a cinco mil habitantes. Então, foi ali onde que eu nasci, onde que eu vivi a minha vida inteira, praticamente. Onde eu passei muitas... Eu falo assim, nunca passei fome, mas a situação financeira... Eu aprendi desde pequena. Eu tenho mais quatro irmãs, quatro mulheres, nós somos em cinco ao total. E eu falo assim, Nova Guarita é a única cidade que eu frequento até hoje, porque é perto de Sinop, fica 210km, mais ou menos. Eu vou direto, porque todos os meus pais, irmã, minha sogra, cunhada, tudo ainda mora em Nova Guarita. Hoje eu moro em Sinop, já vai fazer 13 anos que eu moro em Sinop. Sabe quando a gente casa e tem que seguir o marido, onde que ele vai para trabalhar? Essa fui eu, né? Seguindo o marido para onde ganhava um pouco mais, ele é professor. E a gente se mudou em Sinop já faz 13 anos. Então, assim, desde pequenininha, trabalhando desde cedo, aquela pessoa de trabalhar na roça, de trabalhar, de pegar pesado, aquela pessoa de largar meus estudos na época para poder ajudar meu pai a trabalhar na roça. Então, olha só a que ponto que eu cheguei, eu parei de dois a três anos de estudar. E o meu pai era sempre de falar que as filhas iam estudar somente até a quarta série. Não iam estudar mais do que isso. Onde que eu andava, ia ou a pé ou bicicleta, dois KM mais ou menos. E chegou a quarta série, a gente queria continuar os nossos estudos, né? Porque, querendo ou não, tudo vai mudando, as coisas vai... Fala que a gente vai tendo algo melhor, mais fácil para a gente viver. E depois eu tinha que mandar mais ou menos oito KM, de bicicleta, tudo estrada de chão, com sol, com chuva. Assim a gente foi, eu e minhas irmãs, terminando o terceiro ano, todas fazendo faculdade, o que tinha na cidade, né? Então, eu e minhas quatro irmãs, todas são formadas na área da educação, mas nenhuma atua na área da educação. Todas, é... Vão, assim, uma tem mercado, uma tem boutique, eu com vendas diretas aqui, uma manicure, e assim por diante. Então, todos acabaram estudando na época o que a gente tinha opção. na época, ou era pedagogia, ou era geografia, mais ou menos nesse rumo. Mas hoje, nenhuma atua. E logo em seguida, em Nova Guarita ainda eu casei, eu ainda estava estudando, fazendo o meu terceiro ano, casei, e lá mesmo foi onde que eu fiz a minha pedagogia, porque ou eu fazia o que tinha na cidade, ou eu teria que ir para outra cidade, para mim fazer alguma formação. e ali eu fiz, no que eu terminei a minha faculdade, eu já comecei uma pós-graduação em psicopedagogia, né, e ali eu vim morar para a Sinop, porque em Nova Guarita, meu esposo era o único professor na época que tinha o mestrado, e não era valorizado a situação financeira. Então, assim, o que a gente fez? Vamos procurar um lugar onde que a gente ganha um pouquinho a mais. ele, né, porque eu ainda não estava trabalhando, e a gente acabou vindo para a Sinop, tirando, eu já tinha um filho de um ano e meio, o Guilherme, e tirando o primeiro neto do lado, de perto da minha mãe. Então, assim, foi, foi muito difícil, mais que é perto, mas é muito, quem se afastou, viveu a vida inteira perto dos pais, você se afastar, afastar é muito doloroso uma situação dessa. Chegando em Sinop, eu não pegava carro, a gente tinha moto, não queria pegar, de jeito nenhum, porque sair de uma cidade de 4 mil habitantes, na época tinha 140 mil habitantes, para mim era um grande desafio. Só que eu já tinha passado meses e meses e meses, e eu, assim, só função de casa, só função de casa, limpar, passar, cozinhar, o que toda mulher faz. Aquilo já estava, sabe aquela pessoa que já está entrando em depressão, que não aguentava mais fazer? Eu era doente, quem é professora, que tem a L daqui, sabe aquele monte de livro, aquele monte de partilheira, eu pegava, para vocês terem uma ideia, um a um, limpava tudo, e guardava tudo. É muito livro que o meu esposo tem. E chegou um ponto que eu queria trabalhar, eu estava terminando na minha pós-graduação, eu queria trabalhar, só que eu não estava conseguindo trabalhar na minha área. E eu fui trabalhar de voluntária, para vocês terem uma ideia. Eu fiquei uns 30, 40 dias trabalhando de voluntária, aí me contrataram para trabalhar numa escola particular. Eu aceitei na hora, porque era o que eu queria, eu não queria trabalhar. Então, eu tinha que aceitar essa oportunidade. aceitei e falo assim, que eu aguentei na Marra quatro meses. Então, eu dou parabéns para quem trabalha na área da educação, porque não foi o que eu queria fazer. Saí de uma escola, fui para outra. Também não deu certo. Não consegui me adaptar de jeito nenhum. e eu lembro que quando me ofereceram, logo em seguida, tinha uma mulher fixa que fazia a minha unha, a minha manicure. E ela sabia da minha vida. Eu contava sempre para ela. Ela falou assim, por que você não faz Mary Kay? Mary Kay? Gente, ficou só por isso. Não façam isso, porque vocês não vão achar outra Silvana da vida no caminho. Mary Kay só e foi embora. Quinze dias depois, ela voltou a fazer minha unha e ela tocou no assunto novamente. Por que você não faz Mary Kay? Mas, momento nenhum, ela me apresentou um gel, uma máscara de cílios, um batom, momento nenhum. Eu, meu Deus, o que essa mulher está querendo? O que é isso? E eu vejo nítido na minha frente que eu peguei uma folha e pedi para ela anotar. Anota aí que eu vou pesquisar o que é isso. Olha da onde que a pessoa veio, gente. Olha da onde, do mato mesmo, né? Digitou Mary Kay, escreveu para mim no que ela foi embora. Eu peguei o computador, nem tinha notebook, eram os computadores grandão. Fui lá e digitei Mary Kay. O que que aparece quando a gente digita Mary Kay? Maquiagem, pele. Falei, ela está doida. Eu? Falei, não, de jeito nenhum. E ficou por aquilo novamente. Só que daí, em seguida, em junho de 2013, teve um evento em Sinop. E ela me convidou, Silvana, vamos, não tem custo. Falou pouquinha coisa, só pediu para mim ir, mais nada. E eu fui. Na época era a Grace Giovanni, ela veio, fui nesse evento, eu vejo ela falar lá na frente, falar da oportunidade, aquelas mulheres bem arrumadas, todas bem vestidas, Silvana de calça jeans, blusinha, descabelada, sem maquiagem. Falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? E lá, a hora que ela falou da oportunidade, apresentou a oportunidade, eu, assim, de cara, eu não pensei duas vezes que eu ia aceitar ser uma consultora de beleza e marquei. Aceitei, só que eu não fiz o cadastro imediatamente lá no local, tudo. Eu vim para casa porque eu e meu esposo, a gente conversa muito, a gente tem um diálogo muito bom com o outro, sobre tudo. Vim, expliquei, eu falei assim, mas tu tem certeza? Mas você não usa nada, você não usa batom, você não usa baça, você não usa um gel de limpeza, como que você vai pegar isso? Falei, bom, ou eu dou um jeito de vender, eu fico para mim, né? Vai ter que ser alguma das coisas. Mas por onde começar? Porque em Sinop, eu não conhecia ninguém. Com quem que eu ia começar a abordar? O que que eu iria fazer? Eu tenho somente uma irmã que mora perto da minha casa, o resto eu não conhecia mais ninguém, gente. Falei, bom, fui, fiz o cadastro, e de cara, eu falo, a gente começa a aprender desde cedo. Eu não sabia o que era cartão de crédito, eu não sabia se tinha limite, eu não sabia como lidar com isso. Pega algo muito novo que está hoje, para ver como você se sente. Nossa, como funciona isso? Como faz isso? Como faz aquilo? Era eu naquela época. Aí eu nem tinha cartão. Eu tinha um, porque na minha, quando eu morava em Nova Guarita, eu trabalhei muitos anos de doméstica, para mim ter o meu dinheiro. Eu trabalhei de merendeira numa escola. então eu tinha o cartão, mas era só de débito para mim receber o meu salário. Não tinha mais nada. Então restava conversar com o meu esposo. Só que também, de uma cidade pequena, tudo, o que é cartão de crédito? Como funciona? E ali, sem eu pensar, eu fiz o meu cadastro, e eu fiz o meu pedido de cara de 40%. Pega uma nova consultora, não sei se aqui tem uma novinha, uma novinha. É poucas que encara, de início, um pedido de 40% sem conhecer nada, e sem amizade mudando de cidade. Eu fiz, mas aonde que eu comecei a trabalhar? Nova Guarita. A minha cidade, porque eu lá conhecia todo mundo. Então lá eu comecei, e comecei a vender, gente. Comecei a vender. Como? Eu nem lembro, certo? Como eu aprendi, mas que eu fui atrás, ou que alguém me ensinasse, ou eu correr atrás, eu sozinha, para mim aprender. E comecei a vender. Só que eu ia para Nova Guarita uma vez por mês. Eu tinha que trabalhar em Sinop, que era onde eu estava trabalhando. Comecei a pegar contato no celular do meu esposo. Eu lembro, até hoje, a primeira cliente que eu atendi em Sinop, a Adriana, onde ela começou a me passar vários contatos. e dali eu comecei a fazer realmente a receita do bolo. Qual que é a receita do bolo? Você fazer a sessão, você fazer o perfil de cliente, você pedir indicação e você ligar para essas pessoas. E era isso que eu fazia. Aonde, talvez alguma diretora quer falar, há 10 anos atrás, qual que era o bairro mais violento de Sinop? Boa Esperança, não é? Era o tal do Boa. Tem tantas ruas. Lá é o comando vermelho. Exatamente. E aonde a Silvana foi se enfiar? No Boa Esperança. Por quê? Eu não peguei contato do meu esposo para mim começar a fazer sessão, e era tudo daquele lado onde eu ia para a escola. E ali eu cresci ali sem saber. E ali eu fui desenvolvendo muitas vendas, muitas vendas. Como a Sônia falou, eu entrei em junho, vendi muito. Aí em julho, agosto e setembro, a Sônia me ligou. Você fechou a Estrela Esmeralda, você vai participar de um jantar. Eu, o que é isso? Estava vendendo muito, e ela falou, não, você só tem que participar do jantar, assim, assim, tal. E eu fui nesse jantar. E uma, eu perguntei que roupa eu tinha. Eu não conhecia ela, porque ela não é minha direta. Exatamente. Não me conhecia. Não me conhecia. Eu falei com essa menina, deixa eu falar com ela, deixa eu entender a história dela. E aí a gente, ela era muito corrida, eu não conseguia falar com ela. Era tipo aquelas que nunca, tipo assim, ela... Daí eu falei, ó, só mandei, ó, vai ter um jantar e você... Eu quero muito que você... É muito importante a sua participação. E aí agora ela vai falar. Então, cheguei, aí eu liguei para a Sônia novamente nos dias depois e perguntei, mas Sônia, com que tipo de roupa que eu tenho que ir? E eu lembro até hoje, eu falo, ah, como você foi a Esmeralda, tem que ir com alguma coisa meia verde. Eu lembro que eu tinha um tubinho preto com uma fachada verde na frente. E eu fui nesse jantar. e lá no jantar, no meio de tantas mulheres, vê tudo aquilo, você sente o patinho feio, perdida de toda a história. E no momento de você falar quem foi as rainhas, eu ficar a rainha de vendas de todas aquelas pessoas que faz anos que foi a Mary Kay, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Né? Então, foi assim, maravilhoso, foi aonde que eu aprendi a fazer o meu melhor. Só que esse não é exatamente o meu assunto. O meu assunto é finanças, não é? De quem que eu usava o cartão? Do marido. Então, eu lembro até hoje que eu comprava desde o início com o cartão do meu esposo, sempre me liberou. Chegava a fatura dele, eu lembro até hoje, ele pagava dia 10 o cartão. Dia 8, o dinheiro já estava na conta dele. Eu não esperava chegar o dia 10. Então, sempre dois dias, três dias, cinco dias, eu pegava e eu já passava o dinheiro da fatura do cartão. E assim, eu fui indo. Todos os meses, eu sabia que eu tinha que ter responsabilidade em pagar o cartão dele, não importava qual era o valor. Eu teria que correr atrás, eu teria que fazer minhas vendas, eu teria que guardar esse dinheiro para mim pagar o cartão dele. Porque, se ele me cedeu o cartão, eu tinha que ter responsabilidade em devolver esse dinheiro. porque eu estava vendendo. E uma, quando chegou aquela caixa enorme, eu falei assim, nossa, o que eu fiz? Tudo aquilo. Eu encarei e eu fiz o que era que ser feito. Na época, em seguida, a Sônia falou assim, você tem que fazer sessão, sessão, assim, assim, assado, formato, tudo. E eu lembro, eu trabalhava somente à tarde com o Mary Kay, porque de manhã, eu tinha o Guilherme pequeno, não ia para a escola ainda, nem na creche. Então, de manhã, eu era dona de casa, e à tarde, eu comecei a botar ele numa escolinha e fazer Mary Kay. Gente, quem hoje faz quatro sessões em uma tarde? Eu fazia. Eu fazia quatro sessões em uma tarde, totalmente em lugares diferentes da cidade, e de uma cliente para outra, a gente não é exclusiva, Mary Kay. Eu ia fazer outras coisas. Ou ia fazer uma reposição para a cliente anterior, sempre estava fazendo algumas coisas, mas eu era sagrado que eu fazia quatro sessões por tarde. Então, meu foco era vendas, vendas e vendas. E eu aprendi desde cedo administrar muito bem o dinheiro. O que eu precisava comprar era, eu realmente estava precisando para aquele momento ou poderia esperar? Então, ali, eu dava prioridade se eu estava precisando comprar ou se poderia deixar mais para frente. Sempre naquele formato de atender muitas clientes e uma, na época que eu iniciei, a gente não tinha um WhatsApp ainda há 13 anos atrás. O que eu fazia? Não conhecia Sinop. Eu lembro que eu andava com um mapa dentro do carro para mim saber as ruas que eu tinha aqui para pegar na cliente. E era, gente, era tudo ligação. Eu falo assim, aquilo dava um resultado, dava não. Para quem faz até hoje, dá um outro resultado. é ligação, é chamar cliente pelo nome. Isso faz toda a diferença para o nosso negócio. Então, ali, a Sônia vendo aquele resultado de vendas, ela chegou onde ir e chamou. Você está falando da oportunidade? Eu, o que é isso agora? Também não sabia o que era a oportunidade. E ali, ela me explicou todo o processo que eu teria que fazer. e uma, eu estando na minha sogra, a minha cunhada também estava lá e ela falou, Silvana, tinha aquela bolsa da Marquê, aquela bem antiga, aquela preta, bem reforçada. Eu lembro que eu deixei no quarto, cheio de produto. E a minha cunhada foi lá no quarto, Silvana, o que é aqueles produtos lá no quarto? Eu falei, ah, é um negócio que eu peguei para vender. Olha só. E ali, eu fui mostrar para ela. E a minha cunhada era de muita, mas muita melasma no rosto. Tomava conta do rosto, a bochecha, a testa, muita melasma. E eu falei, ó, tem uns produtos aqui que é muito bom para melasma. E ali, eu mostrei os produtos e ela, de cara, ela comprou todos os produtos que seriam bons para melasma. Hoje, logo em seguida, ela peça aquele resultado aonde que você nem acredita que evoluiu tão rápido o resultado no rosto dela com os produtos da Mary Kay. Gente, parecia que ela tinha ido numa dermatologista e removido tudo aquilo do rosto. Porque deu um resultado muito rápido os produtos da Mary Kay. E era uma pessoa que já tinha usado muita coisa no rosto. E ali, em seguida, ela foi a minha primeira iniciada. porque ela viu o resultado no rosto dela. E ela falou assim, Vanda, como é que eu faço para vender? Eu nem tinha oferecido a oportunidade. Ela me procurou. E ali, eu comecei a fazer a trajetória de eu falar da oportunidade. Eu entrei em junho de 2013. Em junho de 2014, eu já era uma diretora. Então, vai fazer 10 anos que eu estou na Mary Kay, diretora, como consultora e sempre fazendo aquele trabalho. Sessão, sessão e cuidando muito dinheiro. Na época, como consultora, eu trabalhava muito com um bloco de anotação, um caderno caixa, livro caixa, onde que eu anotava tudo o que entrava, tudo o que saía. Chegava final do mês, eu somava e eu percebia como é que tinha sido. Será que eu tinha tido mais gasto ou será que eu tinha mais vendas? Então, ali, é algo que eu faço até hoje. Como que eu estou me desenvolvendo? Com mais gasto ou com mais vendas? Eu acho muito importante, porque, às vezes, a gente acaba vendendo uma base para uma cliente, um batom para outra, um lápis de olho para outra, e pergunto assim, Pulana, como é que foi suas vendas hoje? Ai, foi muito pouco. Ai, não vendi quase nada. Mas esse pouco deu quanto? Soma 50 daqui, 60 dali, 70 de lá, qual o resultado que você vai ter? Até hoje, eu me surpreendo com os meus resultados, porque a gente acha que vende pouco e quando você vai somar, você viu o tanto de que você vendeu. Então, quem não tem o hábito de somar as suas vendas, eu tenho até a agenda do ano passado aqui, porque desse ano virou uma bola de neve, eu pego aqui o que eu sempre fiz, o formato de, não sei se dá para ver, eu abri a agenda aleatória, não sei se dá para vocês verem. O que acontece? Aqui nessa página não está. Eu botar o nome da cliente e o valor da venda na frente, só que eu não separo o que é Pix, o que é dinheiro, o que é cartão, eu só coloco o valor da venda. Chego a noite, Isso é todo dia, Silvana? Isso é todo dia? Todo dia eu faço. Somo o valor, vamos assim, atendi a Amanda, 50 reais, atendi a Fabiola, 100 reais, atendi a fulana, 500 reais. Eu chego a noite, eu somo e coloco bem embaixo da agenda. Eu risco e coloco o valor do dia. Os últimos dias, agora, o ano passado, acho que já faz alguns anos, as minhas metas diárias, de todos os dias. Vem, 600, 800, 2 mil, numa tarde, que é o meu resultado de vendas. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, se a gente não somar, você não percebe o que você vendeu. Você somando, você vê, você fala, nossa, teve um dia uma consultora que me perguntou, o marido dela perguntou assim, será que é verdade que a Silvana vende 600 reais por tarde? Aí, eu peguei a minha agenda daquele dia e fui voltando. Peguei, vão assim, ó o valor de hoje, ó o valor de ontem, ó o valor daquele dia. E eu fui mostrando, eu fui voltando, eu mostrei, gente, porque, assim, será que ela está falando por falar? Ou ela realmente vende? Eu mostrei, ela começou a ver a quantidade de nome de pessoas e o valor que eu estava tendo. Então, isso faz toda a diferença. Mary Kay me deu uma mudança de vida para mim. Pergunta se hoje eu quero voltar para a sala de aula. Hoje eu não quero. Por quê? Eu tenho dois filhos, o Guilherme de 14 e a Lívia de 6. Faço Mary Kay? Faço. Mas eu sou aquela mãe Uber. Leva para a escola? Busca. Leva para o vôlei? Busca. Leva para a natação? Busca. Leva não sei onde. Que hora que ela faz Mary Kay? É aproveitando as oportunidades que tem no meio do caminho. Abordo pessoas, falo com pessoas, até às vezes a minha pequena fazer natação, vou e atendo uma cliente. até o Guilherme fazer o vôlei, vou lá atendo mais outros clientes. E uma, o meu horário de fazer Mary Kay, para mim vender o que eu vendo, não é o dia inteiro. Eu continuo mãe, mulher, esposa, mãe de dois filhos. De manhã, dona de casa. A Hélida, que está ali, ela pode falar, se ela vem na parte da manhã, como que ela me pega na minha casa? Cabelo todo enrolado, sem maquiagem. Poderosa sempre, sempre muito atenciosa, e aí na correria. A correria, mas eu estou em casa, eu estou presente com meus filhos. À tarde não, se alguém, uma consultora fala assim, posso estar na sua casa à tarde? Eu não, porque à tarde eu estou na rua. À tarde eu estou fazendo aquele papel de estar na rua, atendendo, fazendo reposição. Então assim, me deu essa grande mudança, me fez bem todo esse trabalho Marquei de mais de 10 anos. Eu falo, se você quer ganhar dinheiro, aproveita as oportunidades que a Marquei te oferece. Há 10 anos atrás, a gente não tinha essas oportunidades que a gente tem hoje. Então assim, aproveita, o que eu assim, desde o início na Marquei, o que eu aprendi? Aproveitar as promoções. Gente, eu fico assim, em estado de choque, que uma consultora fez pedido esse mês, eu vou pegar assim, o exemplo do lápis de olho, e pegar assim, um, dois lápis de olho, chegar o mês que vem, vixe, estou sem lápis de olho. Eu sempre fui de aproveitar muito bem as promoções do mês. Eu fazia estoque, uma pronta entrega para três, quatro meses. Por quê? Eu já tinha 40%, mais o desconto, da venda mais, lucre mais, então eu vou ter muito mais lucro na hora da venda. Eu divulgo para minhas clientes que o lápis de olho está na promoção, mas o mês que vem ele é preço normal, aonde eu vou lucrar mais. Então eu sempre aproveitei muito as promoções. Se pergunta assim, Silvana, o que você tem no estoque? É algo que eu vou comprando de promoções que tem todos os meses? Sil, vamos voltar para a finança que você está indo um pouco para a venda. Vamos trazer isso para a prática então. Então vamos lá. Você está falando aqui que você, vamos dar o exemplo do lápis preto. Você está falando, vamos primeiro para o exemplo do dia. Você foi lá, anotou tudo, ok, anotou a venda e no final do dia você passa essa venda para onde? Você passa para uma planilha, depois você separa ela dinheiro de cartão. Como é que você faz? Essa parte da... Vou fazer duas perguntas aproveitando aqui. A outra pergunta é, você está falando aqui de investir o dinheiro. O que você faz? Você faz, por exemplo, os PITs para a Mary Kay para já deixar um caixa lá para reinvestir? Quantos por cento da sua venda você reinveste? Como é que você faz essa parte financeira, administrativa? Antigamente, eu usava o livro caixa. Eu usava o livro caixa onde conotava tudo a entrada e saída. Eu nunca separei, ou Vanessa, o que era... O PIX é agora recente, o que era cartão e o que era dinheiro. Eu só queria ter uma base geral para mim de quanto que eu vendia por mês e qual que era as minhas despesas. Então, eu anotava tudo no livro caixa. Aí, eu sabia, nossa, eu gastei demais, eu tenho que diminuir. Então, eu nunca separei. Hoje, já faz alguns anos, eu não uso mais o livro caixa. Eu uso a própria agenda porque a agenda está na minha mão o ano inteiro. Então, eu pego... Deixa eu ver se nessa aqui está. Eu pego ela o mês todo e somo... Deixa eu ver se está aqui. Agora, eu não lembro qual a página do ano passado que está. O que eu fazia? Eu pegava a primeira página da agenda e eu vinha aqui e colocava janeiro, fevereiro, março, abril, os 12 meses. Aí, eu vinha aqui e colocava janeiro, eu vendi 10 mil, fevereiro, eu vendi 8 mil, março, eu vendi 12 mil, abril, eu vendi tanto. Eu vinha e tinha uma ideia de quanto que eu vendia aqui eu só fazia esse processo. Ah, o dinheiro da maquininha que eu passo o cartão, ele cai diretamente na minha conta jurídica. Eu não tinha... Não tenho... Agora que eu tenho acesso no aplicativo. Então, eu pegava ele uma vez por mês que eu ia no banco. Como agora a diretora, que eu vou explicar outro passo aqui, eu ia sacar o bônus de diretora e eu já sacava o dinheiro que eu tinha feito no cartão. O que vinha em dinheiro nas minhas mãos, eu acabava depositando, dando prioridade para guardar, para me acabar guardando para pagar o cartão. Só que, como assim, sempre fui muito boa de vendas, eu pego ali, eu comecei a diminuir a... de dividir a compra da marca em três vezes. Se eu faço um pedido bem grande, então eu faço em três vezes. Se eu faço pedidos menores, eu acabo pagando à vista. Por quê? Eu tenho dinheiro, então eu acabo saindo. Por quê? Se toda vez a gente comprar em três vezes do cartão, às vezes eu faço até quatro pedidos no mês. Ainda mais agora que a gente está no Círculo Rosa Plans, que a gente tem essa oportunidade de não pagar frete, então eu chego a fazer quatro pedidos. Eu faço o meu primeiro do mês, eu fiz dia primeiro. Fiz o pedido, dividi no cartão em duas vezes. Certo? Fiz o outro pedido semana passada, eu fiz em uma vez. Pretendo fazer outro pedido, ou eu faço em uma vez, ou eu pago no Pix. Mas o dinheiro está sempre... Mas o dinheiro que você ganha. A pergunta que está aqui no meu coração, que eu sei que eu quero que você fale para as meninas, que eu acho que é importante. Hoje, a Silvana, eu lembro que quando eu te conheci, que a primeira conversa que eu tive com você, eu falei, como que está esse dinheiro? E aí, lembra que você me perguntou, falou? Então, eu sei que a Silvana vende, você sempre foi corte de vendas, e aí a pergunta é, o seu dinheiro hoje, da Merkale, como que você administra esse dinheiro? Você gasta tudo, você usa só o dinheiro do seu bônus? Como você separa essa questão? Você já planilhou lá o dia a dia, como você controla a venda para você saber o dia a dia? Ok. Aí, esse dinheiro que você ganha, esse volume de dinheiro, você tem um dia específico do mês que você mexe nele, você já recebe lá da cliente, já separa na conta poupança, da família, e conta para elas tudo o que você realizou e conquistou nessa sua caminhada com a Merkale até hoje. Que eu, assim, que eu tenho conhecimento, sei que tem várias que fazem administração, mas a Silvana é uma que eu converso muito, que eu admiro muito, como ela administra esse dinheiro, porque é que nem a Vanessa falou no início, não adianta você fazer muitos vídeos, você vender muito, mas se você não tem aquela famosa frase, se você não sabe administrar mil reais, você não vai conseguir administrar milhões. E é uma coisa que a Silvana sabe administrar, você entendeu? E até recentemente, desde a caminhada dela, tudo que ela conquistou e o que ela já fez, e como ela fez, só para a gente fechar. Logo que eu me formei diretora, eu acho que no primeiro para segundo meses, eu fui até no escritório da Sônia para a gente conversar, aquele papel de diretora. E eu lembro que a Sônia fez essa pergunta, o que você está fazendo com o dinheiro de diretora, que você é uma diretora agora? Eu falei, vixi, está tudo junto e misturado, tudo numa conta só. Aí, eu lembro que a Sônia falou, não, o dinheiro que você recebe de Mary Kay, como diretora, você pega para pagar combustível, reconhecimento para a consultora, me deu várias informações. E ali sim, a partir desse momento, eu comecei ter uma conta poupança, uma conta poupança que tudo que eu recebia de bonificação da Mary Kay, eu, no que caía na conta, que é o nosso quinto dia útil que a gente recebe da Mary Kay, eu já jogava para uma outra conta poupança, que lá eu não mexia. Eu simplesmente sacava de um banco e levava para o outro. Sacava de um banco e levava para o outro. Por quê? Se eu fiquei mais de um ano conseguindo fazer tudo que eu estava fazendo com as vendas, aquele dinheiro poderia guardar para alguma emergência. O que seria essa emergência? Nesse período de diretora, eu consegui mudar quatro vezes de carro. Eu não vou mudar de carro todos os anos, né? Então, assim, eu mudei quatro vezes de carro, sempre pegando o carro zero da garagem e pagando à vista. Participei, eu mexi na questão dos meus dentes estética. Não é valor baixo. Na época, eu fiz em duas etapas, porque eu comecei antes da pandemia e pós a pandemia. O que eu fiz? Eu tinha dinheiro à vista para pagar a parte de estética. Também, depois, na parte de diretora, foi ano que eu engravidei da minha segunda filha. Eu tinha que ampliar a casa, porque a minha casa era muito pequena no que eu parto para ela. E o modelo que eu ampliei a casa da onde que eu tinha é esse dinheiro poupança que eu tenho, esse dinheiro guardado. Então, assim, todos os meses que eu recebo da Mary Kay, esse dinheiro eu não pego para pagar reconhecimento, esse dinheiro eu não pego para pagar combustível, eu deixo ele para alguma coisa que eu quero a mais. Viagem com a família, né? A gente vai, igual ao final do ano, a gente foi para Santa Catarina, agora já do Sul, a gente viajou, todos nós, nós quatro, com o meu pai e com a minha mãe, falei, nossa, agora vou ter que pegar dinheiro da aplicação para, da minha poupança para a gente conseguir viajar. E quando eu voltei de viagem, que eu fiquei mais de 20 dias fora, eu fiquei mega feliz, muito feliz, porque eu não precisei pegar um real daquela conta poupança. Então, assim, a gente está com novas metas, como eu, como meu esposo, o que indo fazendo? a gente já deu o primeiro passo, comprar um lote para mim construir a casa dos sonhos. E da onde que é esse dinheiro? É você ter uma conta separada, você ter uma conta que você não tem acesso todos os dias com ela, de preferência que você não tenha nem o aplicativo no seu celular dela, para você não estar vendo. E aquela coisa, se você tem 10 mil, você vai atrás do 11. Se você tem 12, você vai atrás do 13 mil. E assim você vai indo. Então, eu consigo separar todos os meses, é um X valor, se eu receber X valor de bonificação, vai para a poupança. Se eu receber um valor maior, vai para a poupança. Tudo eu vou aplicando. Tudo eu acabo aplicando. Então, assim, o dinheiro que vem, lógico, às vezes eu pego até dinheiro do dia a dia e eu acabo guardando, porque é uma conta que eu não tenho acesso todos os dias. Eu acabo não olhando. Por quê? Quem tem dinheiro na carteira? Quantos dias o dinheiro fica na carteira? Ah, eu vou comprar essa bolsa, eu vou comprar essa roupa. Quando você ver, o seu dinheiro vai. Ô Silvana, eu vi que a Luzia levantou a mão antes de mim, só para mim, vê se ela tem alguma pergunta. Porque daí, a Luzia, Luzia, você quer fazer alguma pergunta, minha querida? Eu vi que você levantou a mão. Não, eu só identifiquei um assunto que ela disse aí no trajetório, né, que eu entrei na Ameriquei só poder ajudar a minha filha, né. Hoje já tem dois anos, tô aí com a nossa excelente diva, que sempre tá aí me corrigindo, agradeço, né, sou grata por isso. E, como ela falou, nada é fácil, né. Tenho até um pequeno testemunho aqui, sou uma sobrevivente do Covid, tenho várias sequelas, mas nem por isso eu deixei de caminhar. E, assim, só tenho a agradecer essa rica oportunidade que Deus me trouxe, foi só pela uma ajuda, mas acabei me identificando e, assim, recebi muitos baldes d'água, como assim, ah, isso aí não vira nada, você só quer dar dinheiro pra diretora, diretora vai crescer nas suas costas, você é uma pequenininha aí que você não vai ser reconhecida pra nada, mas hoje eu tenho o quê? Eu tenho um indicador bom, foi com dinheiro de Ameriquei, eu tenho uma batedeira boa, foi com dinheiro de Ameriquei, eu tenho uma bicicleta que me custou três mil reais pra mim pedalar, foi de Ameriquei, paguei uma consulta com setecentos reais da minha cardiologista, é com dinheiro de Ameriquei, já paguei várias vezes farmácia, que não é caro, que eu gasto por causa da ritmia cardíaca, que eu fiquei da sequela de Covid, é com dinheiro de Ameriquei, então, assim, eu sou muito grata a Deus, me identifiquei com essa parte da dificuldade que ela me impôs e hoje, eu tô aqui fazendo uma reforma na minha casa, tem várias coisas que têm entrado, é dinheiro da onde? É de Ameriquei, eu não sou mais próxima que eu sou, eu procredinei já várias vezes, por causa de falta de conhecimento do meu esposo, porque muitas das vezes ele não tem me ajudado, só tem me dado balde de água, então, assim, isso me trouxe, devido à doença, devido a várias coisas que eu passei, me deixou eu procrastinar, mas, assim, eu me levantei, olhei, e sou muito grata pelas oportunidades, é isso que eu queria falar, obrigada. Parabéns, nossa, que exemplo, parabéns, e ó, se você conquistou, conseguiu tudo isso, Luzia, você pode ter certeza que você consegue muito mais com o Mary Kay, uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, e faz toda a diferença, é aquela questão, tenha gratidão todos os dias, por sua vida, por sua família, pelo que você tem, pelo que você vendeu, não importa se você vendeu um batom ontem, agradeça, tenha gratidão por esse batom que você vendeu, porque você vai ver toda a diferença daqui uns dias, então tenha gratidão por tudo que está ao seu redor, pela oportunidade de Mary Kay que te ofereceram, para você conseguir comprar tudo isso que você conseguiu comprar com Mary Kay, isso, você vai muito, muito além, ouve a sua diretora, porque você só tem a crescer, e você tem sim, há uma grande oportunidade nas suas mãos, você tem uma mudança muito maior de vida, pode ter certeza disso. Ô Silvana, deixa eu fazer uma perguntinha. Só quero aproveitar que a Luzia falou, eu que sou a diva, ela me chama de diva, eu me emocionei aqui, ela realmente foi uma grande sobrevivente do Covid, ela mora bem interior, em querência, e ela anda de bicicleta com aquelas meias compressoras, sabe, aquela coisa bem quente, gente, ela usa aquelas meias todos os dias, então, Luzia, você não está procrastinando, o que você faz, muita gente não faria, um terço, né, então, honra, honra o teu trabalho, honra a tua força, porque você é incrível, viu, eu fiquei muito emocionada de você falar aqui, mas eu tinha que contar isso, porque o que você, os seus olhos estão vendo como procrastinação, muitos de nós que conhecemos a sua história, a gente vê como uma grande superação, tá bom? Obrigada, obrigada, a gratidão. Silvana, a Luzia merece palmas, gente, ó, ela já ganhou, não abriu a câmera ali ainda, mas, ó, já ganhou minhas palmas, 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 obrigada por você ter aberto seu coração, e com certeza foi inspirada pelo Espírito Santo para compartilhar, que tem muitas consultoras nesse grupo aqui agora, que essa sua fala vai fazer, fez muita diferença na vida de cada uma delas, que quando a gente quer, não é a diretora perto, quando a gente quer você fazer, que minha Silvana, eu nunca vi a Silvana como faz, mas ela faz, quando você faz, você coloca isso aqui, você faz, a sua dívida, a sua dívida está lá em Cuiabá, e você em querência, você fez, você foi obediente, 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 não é se preocupar com quem está, como está acontecendo, e você acreditar que você pode, você é a melhor, só depende de você, o problema é que as pessoas querem muito ver aqui, e muitas vezes, você quer se comparar, então faça o seu melhor com o que você tem, você fez e está dando certo, parabéns. Obrigada. Só para entrar aqui, para a Silvana, Luzia, parabéns, né, a Silvana já disse, aí, linda essa história, Sil, só para dar uma dica prática, assim, vamos supor, você dá uma dica para uma consultora que está começando hoje, e por exemplo, assim, você conversou com seu marido, tudo bem que você pegou o cartão de crédito dele, mas eu acredito que ele depositou em você um voto de confiança. Com certeza. Porque eu também, quando eu comecei, eu lembro que eu peguei do meu pai emprestado, e eu acho que a gente se cadastrou junto, depois a gente vai conversar depois para ver as datas, que eu acho que você falando ali, me passou um filme na cabeça, de roupa de esmeralda, eu lembro que eu fui em alguma coisa assim, também, mas enfim, uma dica prática, a sua gestão financeira, você falou muito do livro Caixa, você falou que hoje você tem o Pix, só para a gente entender, a sua venda, você recebe lá mil reais na semana, você recebe a maioria por Pix? A maioria por Pix. E aí você já... Olha, fui olhar minha maquinha de cartão, eu chego a passar 30 dias sem fazer no cartão. Tá, ok, então a maioria é Pix, quando você recebe o Pix, cai na sua conta lá do Banco X, na semana mesmo, você já diminui. Bom, desses mil reais que eu vendi, vamos falar grosso modo, 400 reais foi o meu lucro, vem para cá, 600 reais eu preciso para pagar meu cartão. Como que se faz na prática essa gestão? Porque eu vejo que a maioria se perde, está com mil reais na conta, meu Deus, estou rica, não sei o que é, mil reais, estou ali disponível. Mas como é que se faz essa organização, esse olhar clínico, de você olhar e falar, opa, eu tenho aqui, mas não é meu agora. Sim, eu sempre, eu sempre prestei, eu tinha que ter muita responsabilidade em primeira mão e pagar o cartão. Não é porque eu tinha feito vendas muito a mais que eu ia sair gastando, então eu não saía gastando aleatoriamente com outras coisas. Eu primeiro olhava, se eu tinha cinco mil de cartão, eu teria que ter cinco mil na minha conta para eu pagar o cartão. Já chegou o momento, hoje, eu chego a pagar a fatura com dez mil, doze mil de cartão, pelo fluxo das minhas vendas e tudo mais. Então, assim, chegou dias, eu falei, meu Deus, eu não tenho todo o dinheiro na conta. Eu corria, sabe, ai, vou ficar na zona de... Aí que eu ia correr atrás, falo com o cliente, tudo, faço reposição, antes de fechar a fatura, ali, deu pagar a fatura, eu já tinha juntado o dinheiro. Essa divisória de dinheiro, ô Thalita, não foi na época de consultora, mas o que eu deixo aqui para as consultoras? Dá prioridade para o seu cartão e tenha, sim, uma conta separada, um lugar separado, para você, desde o início, você ter uma conta reserva, aonde você não mexe. não importa o valor, isso eu já passei até para cliente. Olha, dá prioridade, o primeiro dinheiro que entra, quanto que você vai guardar para você? 10 reais, 50 reais, 100 reais, dá prioridade. Por quê? Eu falo assim, para você, a hora que você precisar uma emergência, se você precisar de uma emergência, da onde você vai tirar? Então, eu penso muito na emergência, e pode acontecer, quem é mãe, que tem criança, criança pequena, então, a minha preocupação sempre foi, se a hora que eu precisar, para onde eu vou correr se eu não tenho uma poupança, se eu não tenho uma conta. Então, e eu sempre fui muito de economizar, eu nunca fui aquela louca de comprar um monte de calçado, aquela louca de comprar um monte de roupa, bolsa, não, eu sempre, eu vejo assim, de guardar, e quanto mais você tem, mais você quer ter para guardar. Por quê? O ano passado, eu dei agora, bem finalzinho do ano, eu dei entrada num lote, então, eu sei que agora eu tenho que guardar muito mais do que eu estava guardando para mim construir a minha casa. Então, assim, uma nova consultora, começa a guardar, dá prioridade para o seu cartão, paga seu cartão. Se você quer fazer esse modo, acho que foi a Thalita que falou de pegar, indo fazendo os pics para a Mary Kay para você, eu já cheguei a fazer isso também. Tinha um dinheiro, eu fazia o pics para a Mary Kay, para a hora que eu fosse fazer o pedido, o dinheiro estava lá guardado, porque, gente, dinheiro na carteira, você não pensa. É isso que eu queria falar, não sei se você vai, então, consultoras, como hoje o pics está muito em auge, muito, assim, é muita facilidade, a gente no começo tinha medo, lá em quatro anos atrás, sei lá, cinco anos, então, hoje, então, uma dica prática, vem receber, se você fez o pedido de 40%, vai receber 100 reais da cliente no pics, 100 reais da cliente no pics, já pega esses 60 reais para você reenvia direto para a Mary Kay, para que você possa, já acumulando ali, fazer um banquinho, digamos, uma poupancinha dentro do sistema da Mary Kay, e aquilo que fica na sua carteira, ali na sua conta, você sabe que é seu, se você quiser pegar desse valor, ir lá no shopping, tomar um sorvete, ir lá dar uma passeada, estou falando de 100 reais, se vocês entenderem que a conta fica mais simples, mas é de 60 em 60, de atendimento em atendimento, com certeza, se você se organizar, se você não consegue fazer pedidos à vista, eu diminuí muito meus pedidos no cartão de crédito, exceto assim, tem uma promoção muito boa, estou lá com 2, 3 mil de pics, aí eu quero acrescentar mais 2 mil ali no cartão, ok, mas eu centralizo a maioria das minhas vendas no pics, pedidos no sistema no pics, porque eu já estou fazendo só pedido no, as clientes, a maioria compra no pics, é difícil, eu tenho a maquininha, nem tenho a maquininha, é só o link do cartão, né, hoje as pessoas estão querendo mais praticidade, então, e na época que eu comecei, eu lembro que a gente recebia tipo mil reais na semana em dinheiro, às vezes, não tinha facilidade das maquininhas, não tinha fixo, não tinha nada, era no dinheiro, às vezes cheque, já recebi de cliente em cheque, assim, sabe, e eu juntava, ah, deu mil reais aqui, eu depois estava em duas contas separadas, eu tinha uma poupança, eu tinha duas poupanças, a poupança que era para pagar o cartão, que eu transferia para não misturar com o meu salário, e a poupancinha do meu, do meu lucro, era basicamente assim que eu organizava, e porque assim, se não se cuidar, a gente, cartão de crédito vira uma bola de neve. É, exatamente, e uma assim, eu pegando 13 anos para 14 anos que eu moro em Sinop, as meninas de Sinop podem passar Sinop inteirinho, pergunta se a Silvana tem um credenciado nas lojas. Se eu preciso, igual assim, a gente viajou, voltamos para casa, eu falei para o meu esposo assim, ó, a meta é, a minha filha, eu não vou mentir, ela dormia no meu quarto, porque no meu quarto tem ar-condicionado, o quarto dela não tinha ar-condicionado, não tem como, bate sol o dia inteiro, eu não tinha coragem de tirar ela do meu quarto, colocar para o quarto dela, por causa do calor, nem umidificador, nem ventilador, nada refresca aquele quarto. Na viagem, conversando com ela, minha tia, tudo, ela falou, Lívia, vai para o teu quarto, vou dar isso, vou dar aquilo. Primeiro dia que eu cheguei de viagem, a minha filha, mãe, eu quero ir para o meu quarto, era só tirar a cama do meu e dar para ela. Falei para o meu esposo, pode ir na loja e comprar um ar-condicionado, porque eu não vou. E como que a gente comprou esse ar-condicionado? Isso que eu quero passar, não foi dividindo em dez vezes, vamos lá, e uma, eu sou muito de pesquisar valores, martinello, gazinho, tudo, qual que é o mais barato? Qual que vai me dar o desconto maior para mim estar pagando à vista, dinheirinho por dinheirinho, uma nota em cima da outra, compro no à vista, comprei, instalei o ar-condicionado no quarto da minha filha, comprei um ar-condicionado a mais na minha sala, não tinha ar-condicionado, não tinha, fui, comprei os dois ar-condicionado, coloquei os dois ar-condicionado e paguei à vista, para instalar tudo, eu paguei à vista, então esse um aqui, eu também não tirei da minha conta poupança, eu tirei das minhas vendas diárias, mas se fosse, a meta era, a meta era eu tirar da minha conta poupança, mas eu tinha esse dinheiro a mais na minha conta, então assim, hoje ela está exclusiva no quarto dela, agora qual que é o próximo passo que eu vou mexer na minha casa? eu vou colocar as placas solar na minha casa, e da onde que eu vou tirar o dinheiro das placas solar? Eu agora, sim, quem, quem, quem sabe, esse nó que está muito quente, quem é de Cuiabá é mais quente ainda, né, em Cuiabá, então agora, a meta é só dar uma acalmada esses dias de chuva, já está, a gente já está fazendo orçamento, onde se torna mais barato, quem vai fazer o serviço, tudo isso, eu vou precisar fazer o financiamento? não, eu vou precisar parcelar? Não, isso está no meu orçamento para mim conseguir fazer à vista, o cartão de crédito, se eu pegar o meu celular e mostrar, é o que tem no meu cartão, é, marquei, 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 eu não uso o cartão de crédito para compra de loja, eu não uso o cartão de crédito para mercado, eu não, o meu cartão de crédito que eu aprendi a ter no meu nome e ter limite, hoje é exclusivo, marquei, lógico, tem gente, não posso comparar eu com outras pessoas, né, mas eu priorizo muito, tenho condições de comprar a vista esse mês? Beleza, eu vou e comprar a vista, os, ah não, esse mês ainda está faltando dinheiro, eu vou deixar para o mês que vem, eu vou juntar o resto do dinheiro e o mês que vem eu vou lá e comprar a vista, porque a vista a gente sempre ganha um desconto, a vista a gente sempre acaba ficando um pouquinho no lucro, então é isso, eu e meu esposo amo muito disso, muito, sabe, quando você acha o par perfeito, que os dois se encaixam na organização financeira faz toda a diferença, nem eu sou de gastar e nem ele é de gastar, então a gente conversa, o que nós vamos fazer? Tal coisa, temos dinheiro? Temos dinheiro, vamos fazer, se não, espera mais um pouco, entendeu? Sil, deixa eu dar uma sugestão aqui, aqui ela está dando exemplos para quem ela tem um dinheiro guardado, e tudo mais, vamos pensar na seguinte situação, hoje você não tem controle financeiro nenhum, qual que é a sugestão? Primeiro você entender se você é da planilha e do papel, tá? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples de papel, então você vai pegar um, você vai fazer um mapeamento financeiro, você vai pegar um papel e você vai anotar quantas parcelas, uma de três, duas de três, você vai colocar para você saber quanto que você tem de, a sua empresa está começando com o quanto de responsabilidade financeira, ah não, vamos por exemplo, você fez pedido mês passado, fez pedido mês retrasado, fez pedido esse mês, você concorda que mês que vem, se você fez tudo em três vezes, e no cartão, você vai ter no mínimo em três parcelas? Sim. Então você tem que entender, nem que você faça aqui, só um risquinho, faz um risquinho e escreve, março, se a sua fatura já foi, a minha por exemplo, já foi março, abril e maio, anota, vai lá no histórico do seu cartão lá, já tem tudo, quantas parcelas você tem para cada mês, para você saber qual que é a sua responsabilidade financeira mensal, para a partir daí, você também estabelecer a sua meta de venda, porque se você não está conseguindo pagar nada no dinheiro, ou você está numa situação onde você está tapando um buraco financeiro, que pode ser também, e aí nesse momento você precisa estar só no cartão, mas como que eu faço para desmamar do cartão? Eu tenho que primeiro saber, pera lá, olha, olhando aqui, março, abril e maio, a minha média de responsabilidade financeira mensal é de dois mil reais, vou dar um número redondo aqui, ok, isso quer dizer que eu tenho que vender quanto por mês? Quanto que eu preciso vender para poder diminuir essa responsabilidade financeira mensal e começar a pagar um pouquinho mais no dinheiro, sabe? Porque às vezes, eu tenho um consultor que fala assim, ah, eu não posso porque meu cartão está cheio, o cartão está cheio porque comprou mais do que vendeu, né? E aí, o que acontece? Coloca lá na configuração para receber amanhã o que você pagou hoje, e aí que você não faz o controle, gente, nem que você, nem que a gente volte no passado e separe por envelopes, porque a gente tem que entender como que cada um é, então se você é do papel, se você quer o dinheiro em casa, que sejam os envelopes vermelho, amarelo, verde, que você separe a fatura do cartão, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, que você faça uma divisão em contas, que hoje dá para fazer um monte de contas aí sem taxa administrativa, mas que você tenha ciência de que se você recebeu esse dinheiro hoje, esse dinheiro não é só desse mês, se você parcelou ele em três, então a gente precisa dividir tudo isso na nossa cabeça, mas antes de tudo isso é saber como que você está hoje, né? Então eu quero sugerir aqui, eu quero sugerir aqui, então, que você faça esse mapeamento, sabe? Para, olha a sua fatura, veja quanto que você tem de compromisso financeiro hoje, e depois chama sua dívida e fala, olha, eu fiz aqui e eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu acho que eu estou fazendo legal, mas que eu posso melhorar, né? Mas o principal, gente, é a gente se identificar com o controle. Quando eu comecei na América há 10 anos atrás, eu, a pessoa que me ensinou, ela falava muito de planilha, então eu queria, eu queria, a Sônia fala, obediência, mas a gente não tem que ser só obediente, a gente tem que ser sábio. O sábio é, eu ouço e eu adequo a minha realidade. eu não sou de planilha, eu, Katia Vanessa, não sou, eu sou de aplicativo, eu sou de papel, eu sou de agenda, mas eu não sou de planilha. Então, eu estava batendo numa tecla que não era minha. Então, a partir do momento que eu parei e falei, poxa, não é porque para ela deu certo desse jeito que para mim tem que ser, pera lá, como que é bom para mim? E a partir do momento que eu consegui entender como eu posso fazer minha gestão, que passou a ser. E aí, o que a gente tem que analisar? Dinheiro é todo dia, igual ela falou ali, vendeu todo dia, anota todo dia, todo dia. Quanto que você tem que ter de venda mínima por dia para no mínimo pagar o cartão? Porque se você não sabe quanto que você tem que ter no mínimo para pagar o cartão, não vai ter lucro. Porque você não sabe nem o que tem para tapar, aí você pega o dinheiro do seu salário, aí você pega o dinheiro do marido, aí não vai ter apoio financeiro em casa, apoio do marido em casa mesmo. a Luzia falou ali que não tem apoio do marido. A maioria de nós não teve um dia e o que fez ter o apoio foi chegar com o dinheiro na mão. Foi chegar com o dinheiro na mão, que é o dinheiro das duas faturas, mas não vai ser nenhuma, mas tome das duas. então a primeira coisa é controle diário, saber o mínimo que você tem que vender por dia para pagar a fatura e depois disso saber quanto você quer lucrar por mês. Trazer isso de forma visível e até colocaram numa caixinha de pergunta para mim, Mary Kay dá dinheiro? E eu respondi, não, não dá. E minha filha olhou assustada, assim, Mary Kay te dá a oportunidade de fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro, gente é criança, adulto faz dinheiro, adulto faz dinheiro. Então, não é gostoso, se você não tem o hábito, não vai ser gostoso você parar, sentar a bunda e fazer o controle financeiro, mas é aí que você tem que parar e fazer mesmo assim. Tudo que te traz desconforto provavelmente está te levando para a evolução. Então, se você, como eu, porque eu não gostava dessa parte financeira, na verdade, continuo não gostando, mas hoje eu entendo a importância dele, né? Eu sento, meu cérebro quer me sabotar e já fala, nossa, lá vamos nós mexer com aquelas planilhas, com aqueles papel, mas hoje eu entendo que é importante. Porque antes, quando não dava certo financeiramente, não era porque eu não estava fazendo, era porque eu não estava fazendo direito. Que foi o que a gente começou a conversa aqui. Você pode ser a melhor vendedora se você não administrar, quem não administra tostão não vai trabalhar com milhão, né? E aí, eu acho que esse é o mais importante de tudo. Olha diariamente, veja o mínimo de venda que você tem que fazer para pagar a fatura do seu cartão, veja o quanto que você tem, que tem, porque tem o que você precisa e tem o que você merece, né? Que são coisas diferentes. Quando você precisa para pagar tudo na sua casa, você já listou? Isso é gestão financeira. Quais são os seus compromissos financeiros na sua casa? Escola, condomínio, água, energia, telefone? Lista tudo, lista tudo, quanto que é? Esse é o que eu preciso. Ah, não, mas eu quero, eu quero comprar o ar-condicionado, esse é o que eu mereço. E aí, eu vou adicionar isso mês a mês. E é igual a Thalita falou ontem, doses homeopáticas, né? Ah, você quer ser, fechar porte, você não vai começar com quatro mil pontos, você vai crescendo e desenvolvendo. A mesma coisa é para o merecimento. Agora, o que é inegociável é o que você precisa, é honrar as contas, né? Obrigada, Kátia, pela finalização. Parabéns a todas vocês que se, eu falo com certeza, vocês que estão aqui ao vivo com a gente nesta manhã de sábado, a gente sabe que sábado muitas têm trabalhos, trabalham, aquelas que não trabalham sábado vão trabalhar em atendimento, e algumas que trabalham durante a semana reservam o sábado para a família, né? Que é o seu bem precioso, que é por esse motivo que a gente está aqui. E nada acontece até que alguém venda algo, mas nenhum sonho se realiza se você não saber quanto você merece ganhar e quantos sonhos você vai realizar. Então, tenha muito fixado na cabeça de vocês, uma frase que eu aprendi com a minha mentora e eu falei, fez todo sentido. Enquanto você estiver trabalhando para você conquistar, ter o que você precisa, você não vai ter o que você merece. Então, saiba diferenciar o que você merece e o que você precisa. Então, olhe para o seu negócio e fale, eu mereço conquistar uma joia, eu mereço realizar o sonho de reformar, trocar todos os utensílios domésticos, eu mereço fazer a viagem dos meus sonhos e para de falar que você precisa e assim, com certeza, você vai finalizar 2024 atingindo todos os seus sonhos e todos os sonhos que você, lá no dia 1º de janeiro, escreveu. Tá bom? Beijo grande. Já vou curar o óbito lá, calma aí. Eu só vou terminar com uma frase, é bem parecida com o que você comentou, com o que a Vanessa comentou. Olha só, quem faz o negócio como bico, ganha pouco. e quem faz o negócio como empresária, ganha muito. Como que você está fazendo o seu negócio? Arrasou. Gente, agora você vai ter uma cara que recebeu 6 mil de pics para a gente tirar a foto que a Gla precisa sair. 6 mil? Não, vou apertar para 10, que a gente prosperou. 10 mil, 10 mil, querida, você ajeita. Deus está vendo, Gra, Elisa, Vanessa, Ana, Deus está vendo. Ai, Prit, não quer ir, peraí. Quer que eu vire? Foi. Foi, gente. Foi, ninguém dormindo? Ninguém dormindo. Ó, um para um, hein, praticar. Deus está vendo que você não quer elencar lá essas coisas.